É gente, o episódio 5 de WandaVision conseguiu fazer o que eu não pensei que eles iam conseguir fazer Que é superar o episódio 4 Aqui ó, WandaVision tá numa crescente ó Tchuu 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 Tá cada vez melhor esse negócio véi E pessoal, só antes da gente começar Já vai deixando aquele like e comentário Sobre o que que vocês estão achando do WandaVision E em especial sobre esse episódio E no vídeo hoje a gente vai fazer a super mega análise do episódio 5 Então eu acho que não preciso dizer Mas vai ter spoilers nesse vídeo Mas assim ó, vamos começar pela melhor parte né Que foi o final do episódio A revelação né, que o tio mais legal de todos os tempos né O Pietro vai aparecer né, no sexto episódio Só que assim, não é qualquer Pietro É o Pietro do universo dos X-Men Ou melhor, deixa eu reformular a frase É o ator que faz o Pietro no universo dos X-Men Agora, o Pietro que apareceu no seriado É pra ser o Pietro de um outro multiverso? Porque ok, eles colocaram o Pietro no final do episódio Uou, todo mundo chocado, meu Deus do céu Na minha opinião, esse é o Pietro de uma outra realidade Não necessariamente dos X-Men Mas que veio ali né, a pedido da Wanda Ou de uma outra entidade Mas isso é o que eu acho que é Há uma outra possibilidade Desse Pietro ser só um civil Interpretando o Pietro a pedido da Wanda E essa é a alternativa mais plausível Pra tudo que eles estão fazendo na história até o momento Enfim, agora vamos falar um pouco das coisas Que aconteceram na ordem cronológica Pra quem tá se perguntando O sitcom desse episódio é o Family Ties Inclusive essa abertura aqui é exatamente a mesma coisa E tudo indica que o episódio da semana que vem vai ser Full House Que assim, é um clássico dos anos 90 Vai ser muito legal ver como que eles vão fazer isso E assim, o episódio 5 começa com um negócio que é muito foda A Wanda e o Visão estão se dando muito bem né Cuidando dos bebês Dá pra ver que eles estão com toda uma sinergia né Um querendo cuidar do outro Querendo pegar não sei o que E ajudando Mas o tema desse episódio é sobre relacionamento né E como que a medida do tempo um segredo né Não pode ser ocultado E esse segredo pode destruir qualquer relacionamento Até o relacionamento da Wanda com o Visão Você vê que ao longo de todo o episódio Essa sinergia vai se desfazendo Até chegar no final Que eles já estão brigando total E até os planos são exatamente os mesmos Mas com eles brigando Então assim ó Esse episódio Não só pelas revelações que foram feitas Mas também por toda a ideia O contexto dele Como ele é executado Foi muito foda Com certeza é o melhor episódio até agora E também é bem no início Que a gente descobre outra coisa muito importante De que a Wanda não tem poderes Sobre os seus filhos E são os filhos da Wanda Que estão tornando esse mistério Extremamente complexo Porque a teoria mais aceita até o momento É que o Mephisto está por trás de tudo isso Controlando a Wanda Para poder pegar os filhos dela E por que isso? Porque isso já aconteceu nas HQs E é o que a gente espera que seja o rumo da história Mas a questão é que nessa realidade A Wanda não pode criar vida E a Wanda não poder usar magia nos seus filhos Com certeza é um indício De que tem alguém por trás disso tudo Querendo controlar eles Ao menos essa é a minha teoria E como sempre no episódio Na hora que alguém está achando alguma coisa estranha Aparece um personagem a pedido da Wanda E no caso aqui é a Agnes Mas assim, não demora 3 minutos Para o Visão perceber que tem alguma coisa de errada E isso daí é uma outra coisa Que a gente está percebendo nesse episódio A Wanda cada vez mais Não está no controle desse universo É cada vez mais fácil Para ela perder o controle sobre todo mundo E assim, nesse momento Ela só está tendo que lidar com o Visão Mas daqui a pouco Os próprios filhos dela Já vão começar a suspeitar disso E ela não tem poder sobre os filhos dela E daí, como é que ela vai poder fazer para manipular? Como aconteceu nesse episódio 5 Os filhos dela uma hora falaram lá Que ela poderia ressuscitar o cachorrinho E tudo mais E a Wanda não ressuscitou Para não deixar na cara para os filhos dela E teve que meter uma outra verdade Lá sobre vida e tal Então, de certa forma Os filhos da Wanda São uma metáfora para o luto dela Rapaz, eu não sei se eu fui muito longe nessa analogia Mas foi realmente isso que eu peguei A Wanda faz todo um discurso ali Sobre ter que aceitar as perdas E é quase como se ela estivesse falando para ela mesma Uma parte dela querendo falar para ela mesma Porque é meio irônico ela falar Que tem que superar as perdas Enquanto que ela está com o Visão Cortinho da Silva ali Com ela nessa realidade alternativa Vivendo essa fantasia Então, claro Eu acredito que os filhos sejam reais Mas eles também vão servir, né Para essa metáfora Para ela superar esse arco de luto dela Na qual ela claramente Ainda não superou a morte do Visão Porque senão não estaria fazendo isso E logo na sequência A gente vê que os filhos dela Envelhecem conforme eles querem Não é conforme a Wanda quer Conforme eles querem O que é bem interessante E nos faz pensar O que vai levar eles A envelhecer um pouquinho mais Porque o episódio termina Com eles com 10 anos Será que o seriado Vai terminar com eles com 20 Com 15 É isso que eu estou bem curioso Para saber Porque assim, na minha opinião Com certeza absoluta Os dois vão continuar Depois do seriado Na minha cabeça Eles vão fazer parte Dos Jovens Vingadores Alguma coisa assim E bem Depois de toda a apresentação Das crianças A gente tem a abertura Do seriado desse episódio E daí a gente quando vê isso Pensa que o episódio inteiro Vai ser dessa realidade Só que não Logo na sequência A gente vê a Monica Rambeau E o núcleo da SWORD E daí Esse episódio Pela primeira vez Fica alternando Entre os núcleos da SWORD E os núcleos da Wanda O que é muito foda E permite interações Muito legais Entre os dois núcleos E assim A cena da Monica Rambeau Ali sendo examinada Com certeza Não foi gratuita Vocês viram Que fizeram um exame De raio-x nela E deu tudo branco E o seriado Fez questão De frisar a palavra Branco O que na minha opinião Remete a persona dela De fóton Das HQs Porque o uniforme Dela é branco E um fóton É uma coisa branca Só que assim ó Tem um negócio Extremamente importante Nessa cena Vamos partir do pressuposto Que a Monica Rambeau Tenha ganho Seus poderes No momento Que teve contato Com a Wanda Isso significa Um monte de coisa A Wanda tem o poder De transformar Uma pessoa Em mutante E aí amigo É um estalinho Do Thanos Pra fazer a Wanda Pirar Fazer uma radiação Global E metade das pessoas Virarem mutantes No universo da Marvel Vocês já pararam Pra pensar nisso? Porque olha Pode acontecer isso E eu não acho impossível De acontecer É uma teoria Extremamente plausível E muito foda Seria a cartada Mais genial possível Pra meter os mutantes Dentro do universo da Marvel Agora eu tô cruzando os dedos aqui Porque eu quero essa teoria Aqui ó E na minha opinião Não tem outro momento Oportuno Pra criar mutante No universo deles E assim Eu sei que eu tô falando muito isso Mas o núcleo da SWORD Tá muito foda Todas Todas as cenas da SWORD Foram foda A primeira da Monica Rombol Com o negócio da foto Foda Logo na sequência A gente tem a reunião Que mostra lá Que o Hayward Tá escondendo alguma coisa E talvez até seja O vilão principal Do seriado Depois a gente tem A cena deles Usando o drone Pra tentar falar com a Wanda E a cena da Wanda Saindo do Rex Pra meter ameaça Na pessoal da SWORD Cara Tá foda demais No vídeo passado Eu teorizei né Que o diretor da SWORD Poderia ser um screw Depois do episódio 5 Eu já não tenho Tanta certeza assim Porque eu acho Que ele vai ter uma participação Muito importante No seriado E eu acho Que talvez ele até Seja o vilão Porque assim ó Ele tá escondendo Alguma coisa A cena da reunião Deixou muito claro isso O jeito como ele tentou Incriminar diretamente A Wanda E a gente sabe Que a Wanda Pode até acabar sendo A vilã principal Mas ainda assim Vai ser uma coisa Inconsciente dela E o diretor Foi com tanta sede Ao pote Pra incriminar ela Que deu pra ver Que ele tá Ele tá escondendo Alguma coisa E eu também Tô adorando Os pequenos detalhes Por exemplo Eles mostraram A cena da Wanda Indo atrás Do corpo do Visão Cara Era uma coisa Que realmente Não precisava mostrar Mas é um detalhezinho Que complementa O universo E até passa um pouco A ideia Que a Wanda Pode ser a vilã Mas de novo Quando um seriado Pinta uma teoria Que é muito óbvia Com certeza Não é essa teoria E é por isso Que eu tenho quase Convicção Que a Wanda Não vai ser A grande vilã Do seriado E aquela piadinha Sobre o Thanos Mas eu também Fiquei me perguntando Como que diabos Ele sabe Da luta do Thanos Assim com tantos detalhes Mas eu acho Que também foi só Uma piadinha Pra desconstruir E um exemplo Que foi extremamente Benéfico Pro seriado Ficar alternando Entre os dois núcleos Foi a cena Do Visão Lá no trabalho dele Foi uma outra cena Muito foda Porque ela só aconteceu Porque a Darcy Mandou um e-mail Mas o que torna Ela foda É que a gente vê A história por uma outra perspectiva A perspectiva Dessas pessoas Que estão sendo usadas Como NPC Mas na verdade Tem uma vida Fora disso Claro A gente já sabia disso Por causa do episódio anterior Mas agora A gente pôde sentir E o Visão Pôde sentir isso E agora Mais do que nunca Ele tem o seu motivo Pra querer desfazer Essa realidade Então assim Eu acho que poucas pessoas Vão falar sobre essa cena Mas ela é Extremamente importante E assim Tem um outro detalhe Dessa cena O Ron Que era o cara Que estava sendo controlado Ele começa a falar Dizendo pro Visão Que precisa parar ela Só que assim Ele não disse Quem que é ela A gente presume Que seja a Wanda Devo lembrar Que o seriado Tem aquela personagem loira Que até então É um grande mistério Sobre quem que ela Realmente é Muitas pessoas Estão teorizando Que ela seja o Mephisto E olha Eu acredito nisso E o Ron Pode estar facilmente Se referindo a ela E não a Wanda Porque de novo O seriado Quer que a gente pense Que é a Wanda Mas Será que não é uma pegadinha? Porque assim ó Eu já assisti Muito seriado Eu tô calejado E eu consigo sentir Quando o negócio Tá querendo nos enganar E eu acho que Essa é uma delas E bem Nesse momento A gente chega No que talvez seja A segunda melhor cena Do episódio Que é quando a Wanda Sai da sua realidade E vai confrontar a Sword Rapaz Essa cena Eu fiquei tenso Porque essa é uma Daquelas cenas Que a gente não sabia Que ia acontecer E isso Pelo menos pra mim Tornou a cena Totalmente Inesperada Tudo poderia acontecer ali E eu gostei muito De como que eles fizeram Todos os diálogos Nessa cena Todo mundo falando O que tem que falar No que realmente acredita A Wanda fazendo aquilo Porque acredita Porque é o que ela precisa A Monica Rambeau Tentando defender A Monica e a Sword Até o Hayward Que parece que Tá escondendo alguma coisa Mete as verdades lá Dizendo que ela Arraptou pessoas Então essa cena É muito bem feita Porque ela consegue Colocar a exposição De todas as motivações Dos três personagens Principais E também ver A Wanda P da vida Podendo fazer Qualquer coisa É bem assustador Quando ela viu A Monica Rambeau E já fez a bolinha De fogo Rapaz Eu já pensei assim Tô fazendo aqui Eu tô tirando Minha confite E bem A partir desse momento O episódio é muito foda A gente tem a tradicional Propaganda Que dessa vez Faz uma referência A cidade de Lagos Que apareceu Lá em Guerra Civil Mas o que realmente Chama atenção É quando a Wanda Volta pra sua realidade Tem a cena do cachorrinho Que já mostra Que ela não tá conseguindo Ter o controle total Desse universo Mas é no finalzinho Que o negócio Realmente fica bom O Visão Finalmente Confronta a Wanda E a Wanda Tenta controlar O Visão E o que resulta disso São diálogos Extraordinários Do Visão O Visão Mete um choque De realidade Ali que é sensacional Wanda Eu não lembro Da minha vida Antes de Westview O que que tem Depois de Westview Wanda Você não pode Fazer essas escolhas Por mim Caraca Os diálogos Do Visão Aí é demais É impossível Não ficar do lado Do Visão Nessa luta E eu tô gostando Como que esse seriado É quase uma metáfora De um casamento Que falhou No primeiro episódio Wanda e Visão Tão todo mundo Muito feliz E tal Aí a gente fica sabendo Que a Wanda Tem um segredo Aí o casamento Deles já dá um shake Mas acaba ficando em pé Porque eles têm Dois filhos Mas nem com dois filhos Um segredo Tão obscuro Como esse Vai conseguir segurar Um casamento Rapaz Agora que eu tô pensando nisso Eu tô vendo O quão profundo Que é essa história É uma metáfora da vida E bem Quando a gente acha Que o negócio Vai explodir A campainha Toca de novo E tudo nos leva a crer Que foi a Wanda Que fez isso Mas a Wanda Jura pro Visão Que não foi ela Que fez Mas igual Ela vai abrir a porta E quando ela abre a porta Tá o Pietro Do ator Dos X-Men E cara Essa cena é foda Porque assim Eles não mostram Um ator de primeira Mostram ele de costas Fazem todo um build up É sensacional Enfim As cartas foram jogadas Nesse episódio Que com certeza Foi o melhor episódio Até o momento Foi o que teve mais conteúdo Cada episódio agora Tá tendo uma duração Muito maior Tá tendo muito mais coisa E realmente dá pra dizer Que o seriado começou Já tinha começado O episódio 4 E agora pegou fogo Assim ó Foi demais E eu mal posso esperar Pra ver o próximo episódio E as teorias né As teorias que estão pintando A cada segundo Eu tô louco pra ver O que que vai acontecer O que que não vai acontecer Mas eu espero muito Que essa teoria dos mutantes Seja confirmado No final da temporada Ai eu já tô hiperventilando Aqui de tantas teorias E pessoal Na opinião de vocês O que que vocês estão achando Por favor Comentem aí E essa foi a nossa Super análise Do quinto episódio Do WandaVision E aí gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscreva-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente tudo Sobre Bavisão Obrigado gente E até a próxima Tchau tchau